Continuando aqui com os testes, quem me acompanha no canal sabe que eu estou fazendo aqui review de vários e vários fãs que eu tenho comprado aqui no AliExpress São fãs diferentes, com várias performances, com vários designs também Fãs ali com RGB, fãs sem RGB e fãs também unifãs Que são aquelas fãs que você vai encaixando uma na outra ali e utiliza menos cabos Pra quem não me conhece, meu nome é Rocksley do canal KeyHotting Gaming E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje mais a respeito dessa fã que eu comprei E vamos abrir ela aqui, porque eu ainda não testei Ela veio assim, apenas a unidade moçada, porque eu comprei ali com aqueles conjuntos com outros produtos Pra poder pegar ali um valor menor E eu estou comprando ali apenas uma unidade de cada fã Pra poder trazer aqui um review sincero pra vocês e mostrar aqui todos os detalhes do fã É uma fã aqui da marca Thermal White, que é uma excelente marca O modelo dela é o TL-S12W, que é a modelo ali White Tem ela também em modelo Black, que é o modelo ali todo pretinho RGB 5V, e ela é um fã ali de 1500 de RPM Como vocês podem observar 1500 de RPM, é uma conexão PWM E o tipo de RGB dela é de 5V, que é aquele de 3 pinos Padrão ali pra poder estar ligando na placa-mãe ou em controladoras Não ligue essa conexão em uma conexão de 4 pinos RGB 12V Senão você vai queimar aqui o LED deste fã Ela tem aqui um selo também, mostrando que é 100% original, da marca Thermal White É uma excelente marca de fãs, tá? E também de Hercooler ou Watercooler E o consumo dela aqui por fã é de 0.15A por fã O cabo dela aqui do PWM tem aqui o split, né? Onde você vai ligar aqui o primeiro fã E vai interligar ali e ligar o próximo fã aqui nessa parte E você pode ir interligando aqui vários fãs Desde que você respeite ali o limite na placa-mãe de 1A Então neste caso essa daqui consome 0.15A Você pode ligar ali tranquilamente até 5 fãs dessas Em uma única saída ali da placa-mãe E controlar ali a curva de fã em todas elas Como vocês podem observar Essa versão branquinha aqui é uma versão muito bonita Ela tem escrito aqui também Thermal White aqui sim nessa parte aqui Muito bacana Tem aqui também as borrachinhas certinho O acabamento dela, moçada É impecável, tá? Não tem nenhum defeito aqui Nenhuma rebarba de plástico, né? Muito, muito bem acabada mesmo Tem o design aqui também que é o símbolo ali da Thermal White Que é o logo, né? Aqui ela possui também a seta, né? Indicando pra cá Que é a posição que o hélice roda, né? Ela vai rodar assim nesse sentido E aqui também o sentido do fluxo de ar No caso essa seta tá indicando pra lá Porque essa aqui é uma fã forward Ou fã normal Que é a maioria que tem aí no mercado Onde ela vai rodar nesse sentido E o ar vai naquele sentido assim Então o ar vai sair por meio dessa parte aqui Mas e aí? O que vocês acharam então deste fã? Olha só, moçada Muito bem construída Muito bem acabada Não percebe aqui nenhum detalhe nela aqui De mal feito, né? Muito, muito bonita mesmo Ela tem aqui três partes Onde prende ali o meio do fã, né? A estrutura aqui Onde tem ali o motor E vamos ligar ela aqui Vamos ver como que é o RGB dela também Porque ele é apenas uma fitinha assim Bem delicada Bem fininha aqui por dentro aqui do fã Que dá um design ali Bem bacana pra ela também Essa conexão aqui de PWM De quatro pinos, né? Você pode estar ligando na sua placa-mãe No SISFAN No ChassisFAN Vai depender do nome aí da sua placa-mãe Mas são aquelas conexões ali para fãs Neste caso eu estou utilizando aqui Essa controladora Pra poder fazer o teste aqui certinho Mostrar pra vocês aqui A questão do RPM mínimo A questão do RPM máximo E também fazendo o teste Pra vocês aqui de desempenho Pra saber quanto de CFM Essa fã aqui tem E quanto de pressão estática também O RGB do fã aqui Eu vou estar ligando Nessa mini controladora básica aqui De três pinos E olha só como que é o efeito RGB dela Amassada Vou diminuir o brilho aqui Pra poder mostrar melhor, né? Senão o RGB não estava apresentando muito Mas muito, muito bacana Bem sutil mesmo, né? É uma fitinha aqui Bem, bem fininha Eu vou botar aqui o efeito Pra poder ver ali Como que ele vai ficar, né? E o efeito RGB dele É aquele em círculo, né? Que vai girando aqui Em volta aqui do fã Muito bacana Bem delicado, né? Pra quem não gosta aí De muito o ARGB E vamos ligar aqui o fã Em 100% Pra ver quantos de RPM Que ele vai bater Em rotação mínima, né? Com o PWM ali a 10% Ele está rodando bem, bem devagarzinho mesmo Cerca de 300 330 de RPM Vou colocar ele aqui agora Em 100% E vamos ver Quanto de RPM Que ele vai bater Está aqui então o fã Rodando a 100%, né? Como vocês podem observar Aqui sim, né? Ele está rodando ali 1470 1500 de RPM Agora 1485, né? Ou seja Bateu sim ali Com a especificação técnica dela Bateu 100% ali certinho Sempre batendo ali Próximo a 1500 de RPM Lembrando que o fã Aqui está totalmente livre Ele está na minha mão Aqui assim Dessa forma Não tem nenhum peso aqui Pra poder abaixar um pouco Ali a rotação Se eu colocar ele Se eu colocar ele embaixo Assim onde acaba prensando ali Um pouco o ar Geralmente eles caem um pouco ali O RPM do fã Porque é normal, né? Simulando ali algo Que está fazendo ali Uma certa pressão no fã E ele caiu ali Pra cerca de 1300 1290 1305 de RPM Pesando um pouco ali Para o fã Está aqui o fã Estão girando a 100% Aqui o tempo todo Vamos fazer aquele teste, né? De Airflow Utilizando aquele fã teste Que eu mostrei pra vocês Aqui no canal recente Vou colocar ele aqui sim Este fã está jogando o ar pra lá E vamos ver quanto Que ele vai conseguir rodar Este outro fã aqui Do outro lado E ver ali O quanto de CFM Então com base Nos meus testes aqui, né? Comparando com outros fãs Que eu já testei Então no teste aqui de CFM, né? Com este fã aqui a 100% Rodando ali Sempre próximo de 1500 de RPM Ele conseguiu fazer Esse fã aqui teste Rodar a 1235 aqui agora, né? 1230, 1240 Mais ou menos ali Eu vou colocar uma média Aqui de 1235 Já no teste aqui do Hercula, né? Onde eu utilizo aqui Um Hercula Jogando o ar pra cá A quantidade de ar que sair aqui E a velocidade dele Vai fazer este outro fã aqui girar E ele está girando ali Próximo de 440, né? 430 e poucos ali de RPM Às vezes dá uma bugadazinha ali Por causa do sensor aqui Deixa eu mudar ele aqui de novo Centralizar ele ali certinho Ok Está aqui 440 então De RPM Neste aqui Fã teste Eu vou jogar ele aqui Para a minha planilha E depois eu vou mostrar pra vocês Qual que vai ser o resultado E agora fazendo o teste aqui Por meio de um radiador, né? Fazendo aqui o teste de pressão estática Lembrando que estes fãs Assim como este Não é recomendado Para eu estar utilizando aqui Em radiadores Se bem que tem pessoas Que ainda conseguem utilizar Essa modelo aqui AM12 Pro Eu vou estar fazendo o teste Dessa daqui também Para poder fazer o comparativo E postar pra vocês Já que este fã aqui Promete 1600 de RPM E mais de 80 de CFM Então a pressão estática aqui Vai ser calculada Com a quantidade de ar Que ele vai conseguir empurrar ali Atravessar o radiador E rodar esse outro fã aqui Do outro lado Eu vou colocar aqui E fazer a medição do RPM Da mesma forma Ok Estabilizou aqui agora Este fã aqui Está conseguindo fazer Este fã teste aqui Rodar próximo ali A 350 de RPM Como vocês podem observar Fica variando um pouquinho ali mesmo Por causa às vezes Da posição ali do sensor Mas está estável aqui A 350 de RPM Já aproveitando Para testar aqui O modelo AM12 Pro Só para poder ter uma base Para vocês aí Então o modelo AM12 Pro aqui Conseguiu fazer este fã aqui De rodar próximo a 370 de RPM Está 375, 376 ali Vou colocar aqui na minha planilha Então o valor fixo ali De 375 ali de média E no teste aqui De airflow livre Utilizando aqui o fã teste O fã da Aigo Está rodando a 1600 de RPM E conseguiu fazer este outro Fã teste de rodar aqui A próxima de 1220 Já nos testes aqui No Hercule Este fã aqui da AM12 Pro Rodando também a 1600 de RPM Conseguiu fazer este outro Fã teste aqui Rodar próximo de 415 de RPM Como vocês podem observar Está aqui 416 Às vezes abaixa um pouquinho Às vezes sobe um pouquinho Então eu vou colocar aqui Uma média então de 415 E jogar aqui para a nossa planilha Ok, concluí aqui de fazer os testes Vou mostrar para vocês Como que ficou aqui na planilha Eu quis comparar estes dois fãs Por que? Este fã aqui da AM12 Pro Ele tem ali próximo de 1600 de RPM Porém na descrição Como vocês podem ver aqui Ele diz ali até mesmo 81 de CFM Ele não traz ali Informação de pressão estática Então muitas pessoas acabam comprando este fã aqui Enganado Achando que é um fã muito bom Porém ele é muito ruim Em questão de Airflow Este fã aqui inclusive Ele utiliza ali rolamentos FDP Que tem uma qualidade muito superior A este outro modelo Ele é um fã até mesmo mais pesado Dá para perceber que a construção dele aqui É uma qualidade muito premium mesmo Muito bacana Muito bem acabada aqui E é um fã ali que eu recomendo Para você estar utilizando ali Em Airflow no gabinete Ele é um fã extremamente silencioso Ele está rodando ali a 1530 1500 de poucos de RPM ali Totalmente livre assim E ele não está fazendo barulho Praticamente nenhum Muito muito silencioso mesmo O Airflow dele aqui é razoável Dá para refrigerar ali bem sim Um gabinete tranquilamente Não é tão fraco assim Como algumas pessoas pensam Porque na descrição dele Ele traz valores mais realistas Que é de 40 e poucos ali De CFM E olha só como que ficou o resultado Então destes dois fãs Conforme eu for testando os fãs Que eu tenho aqui mostrado Eu vou jogando na nossa planilha aqui Então é o seguinte As duas fãs ficaram bem semelhantes Em questão de Airflow E também na questão da pressão estática Inclusive ela até mesmo Empatou ali na questão Da pressão estática Mas eu defini a Thermal Heat Acima da Aigo Por questão aqui do CFM Ter batido ali 45 E a da Aigo bater ali 44 de CFM Por que? Mesmo ela tendo ali 1600 de RPM Um pouco a mais aqui Do que a Thermal Heat Ela conseguiu rodar Aquele fã teste ali A 1230 E a da Aigo Praticamente igual 1220 Deu uma diferencinha ali Bem mínima Bem pouca mesmo Porém Utilizando aqui No radiador Onde precisa de mais pressão Como essa fã Que tem um pouquinho mais de RPM Esse modelo aqui da Aigo Ela tem essas L's Assim bem curvadinha também São 7 L's também Que eu esqueci de mencionar Ela teve uma pressão estática No radiador 1.47 Um pouco Um pouco a mais ali Da Thermal Heat E já utilizando Na pressão No air cooler Onde depende ali Onde não tem tanta pressão A Thermal Heat Conseguiu rodar o fã A 440 Enquanto o da Aigo Rodou ali A 415 Então deu uma pressão ali De 1.47 A média aqui ficou também Em 1.47 E o problema maior Que está na questão Desses fãs É isso aqui moçada Vocês vão comprar Às vezes pela descrição Vocês vão olhar lá Informações técnicas Na descrição Vão ali Na opção de CFM E vai ver O modelo da Aigo Batendo ali Na descrição 81 de CFM E até mesmo Ela não tem aqui A informação de pressão estática Eles não informam ali Quanto de pressão que ela tem Apenas o RPM 1.600 RPM Ela bateu ali certinho 1.605 de média Fazendo aqui no teste do Airflow E ela conseguiu ter ali Um CFM de 44 moçada Praticamente ali 50% abaixo Do que deveria entregar E infelizmente Muitas pessoas Acabam comprando esse fã aqui Achando que ele é muito forte Justamente por causa Dessa informação fake aqui Não deixa também De ser um custo-benefício Porque ela é bem baratinha No Aliexpress Mas para que empresa Qualidade e durabilidade Pode ter certeza Que ir em uma fã dessa aqui É melhor Do que nesse outro fã aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Nem que seja um pouco Não se esqueça De deixar seu like Se você ainda não deixou Se inscreva no canal também moçada Que eu vou estar fazendo aqui Vários testes com vários outros fãs E colocar aqui nessa planilha E vocês vão acompanhando aí As melhores fãs E as piores fãs Beleza? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo